Olá, muito boa noite pra você. Segunda-feira, 14 de abril, e vamos aos destaques do TVU Jornal de hoje. Mais um menor de idade foi preso por tráfico de drogas em Votoporanga. Um exemplo de amor àqueles que mais precisam. Alimentos da campanha Aluno Solidário são entregues a entidades do município. A sexta edição, ao invés de uma diminuição do número de entrega, ela dobra. Dia diferente de muita integração entre pais e alunos do Colégio Unifeb. Esporte e atividades físicas não faltaram. Essa é a ideia do EPO, Encontro de Pais do Objetivo. Vamos saber como anda a produção do café na nossa região. Uma cultura que já foi símbolo de lucro e riqueza para os nossos produtores. Esse ano melhorou um pouco do que estava o ano passado. Mesmo com a vitória na partida desse domingo na casa do adversário, cabe dar adeus à próxima fase da Série A do Campeonato Paulista. E ainda, a gente vai conhecer uma família que há anos mantém a tradição de confeccionar botas com matérias-primas que chamam a atenção. Tudo isso agora, no TVU Jornal, segunda edição. E mais um menor de 18 anos foi preso pela polícia militar por envolvimento com tráfico de drogas aqui em Voltuporanga. A prisão dessa vez foi no bairro Matarazzo, zona sul da cidade, e junto com ele estava o irmão de 18 anos. Com os dois, foram encontradas 12 porções de cocaína, 65 de maconha e materiais usados para embalar as drogas. Os policiais também encontraram 214 reais em dinheiro, possivelmente por conta do tráfico de entorpecentes. Durante o levantamento da ficha dos irmãos, foi descoberto que um deles havia saído da Fundação Casa há uma semana. Os dois foram encaminhados para uma cadeia pública da região e aguardam a decisão da Justiça. Agora, olha que bacana! 36 entidades de Voltuporanga receberam hoje a doação dos alimentos arrecadados na campanha Aluno Solidário. Esta foi a sexta edição do evento realizado entre o Fundo Social de Solidariedade e as escolas da cidade. No total, mais de 7,5 toneladas de mantimentos foram doados. Solidariedade é a palavra que define a atitude de quem participou da sexta campanha Aluno Solidário, que foi lançada em fevereiro deste ano. A campanha vai ajudar entidades como a Comunidade de Recuperação Nova Vida, que atende 25 internos e fazem seis refeições diariamente e sabe a importância que tem o recebimento desses alimentos. Esse alimento é muito importante para a comunidade, que é uma comunidade filantrópica, com várias vagas sociais para atender as pessoas de menos renda, para poder estar tendo um tratamento sobre a dependência química. Foram arrecadados 7.700 quilos de alimentos por 44 escolas participantes e serão doadas 210 quilos para cada entidade das 36 entidades participantes. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, também é uma das instituições que recebeu os alimentos. A associação possui 144 alunos e os produtos recebidos vão ajudar bastante nas três refeições que fazem por dia. Acho muito importante as crianças realmente crescerem, se importarem com as nossas entidades. Na cerimônia de entrega dos produtos, participaram representantes das entidades, o prefeito, vereadores e os representantes do Fundo Social. E a cada ano que passa, a quantidade de alimentos doados aumenta. Eu fico feliz da forma que foi acatada todo o objetivo da nossa campanha, que é exercer a solidariedade. Uma sexta edição, ao invés de uma diminuição do número de entrega, ela dobra. Então é uma grande felicidade. E uma manhã que serviu para suar a camisa. É, os pais e os alunos do Colégio Unifev se reuniram para passar um dia bem diferente na escola, praticando atividades esportivas. Uma integração bem diferente. Se a meninada aprovou, dá uma olhada. Essa é a ideia do EPO, Encontro de Pais do Objetivo, que acontece uma vez por ano. Esse encontro de pais do Objetivo é uma parada para ficar junto, pai e filho, nessa atividade esportiva que os alunos amam. O evento reuniu pais de alunos do Colégio Unifev, do primeiro ao nono ano. Eles participaram de diversas atividades esportivas, como basquete e futsal. Detalhe, unidos por uma meia de futebol. Eles estão jogando unidos através de uma meia de futebol. E essa meia, unindo o pai e o filho, ou a mãe e o filho, ou a filha, é um tipo de cooperação, eles sempre juntos. Algumas mães não perderam a oportunidade de registrar esse momento família. A escola está tendo uma boa iniciativa em estar abrindo suas portas de final de semana para tentar integrar cada vez mais a família com os pais nas oportunidades que a escola oferece. As crianças gostam muito e interagem com os pais, né? Então, assim, é um momento muito importante que eles estão fazendo as atividades junto com os pais, não só com os amiguinhos, né? Pode se relacionar com as outras crianças e aproveitam demais. Eles gostam muito. E eu também, né? As mães também. Os pais literalmente molharam a camisa. Afinal, não é todo dia que pais e filhos entram em quadra juntos. A camisa tem que ser suada, a camisa tem que ser surrada, quando a intenção é brincar com o filho, interagir com a escola, participar daquilo que ele participa. E, além de pais, você tem que ser amigo dele. É muito importante estar presente no dia a dia dos filhos, participando das atividades. E você, Manoel, o que você achou dos pais estarem brincando com os filhos aqui hoje na escola? Legal, muito legal. Então, né? Tem que aprender a jogar, ficar legal. Ficar um pouco tempo com o pai, porque tem gente que não tem tempo para ficar com o pai. Então, vem aqui. As inscrições para o vestibular de medicina da Unifev continuam abertas. A prova será realizada pela Vunesp no dia 22 de junho em duas cidades, Botuporã e São Paulo. Os candidatos devem garantir a sua vaga no site vunesp.com.br. O prazo termina no dia 23 de maio. O vestibular para a terceira turma de medicina da Unifev contemplará 50 questões objetivas de múltipla escolha, 18 perguntas dissertativas e uma redação. Mais informações na Central de Relacionamento do Centro Universitário de Botuporanga. O telefone é o 173405-9999. E a Biblioteca da Unifev fica aberta no Campo Centro e na Cidade Universitária, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 5h da tarde. E à noite, das 7h até as 10h45. Já aos sábados, o horário é das 8h da manhã até as 2h da tarde. E no próximo bloco, no Dia Internacional do Café, vamos saber como anda a cultura aqui na nossa região. E a família de Botuporanga fabrica botas artesanais. Voltamos já! Música E atenção você que tem algum cachorro em casa e que ainda não procurou a Secretaria de Saúde para pegar a coleira que combate a leishmaniose. A partir de amanhã, os agentes vão montar um posto de atendimento ao lado da Secretaria de Saúde para distribuir de graça o produto. Essa ação é para aumentar o número de cães encoleirados no município. Até o momento, 12 mil animais já receberam a coleira. Todos os cachorros com mais de 3 meses de idade podem usar o produto. O posto vai funcionar até a próxima quinta-feira, das 8h da manhã até o meio-dia e meia. A Secretaria de Saúde fica na rua Santa Catarina, número 3890. E o tempinho ficou fechado na tarde de hoje aqui em Botuporanga. Vamos ver imagens então que foram feitas agora no finalzinho da tarde aqui na cidade. Podemos ver tempo nublado fechado aqui no centro da cidade. E amanhã não deve mudar não. Vamos conferir agora na previsão do tempo. O clima pode mudar nesta terça-feira. O sol aparece com muitas nuvens. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas caem e variam entre 20 e 29 graus. Neste momento, Botuporanga registra 30 graus. Vamos falar agora de uma bebida que é impossível passar despercebida só pelo cheirinho, principalmente pela manhã. O café. Hoje é comemorado o dia mundial desse produto, que faz parte do dia a dia de boa parte dos brasileiros. Ele foi símbolo de lucro e riqueza para todo o nosso país e também para a nossa região. E atualmente, como será que está a cultura por aqui? Bom, a produtividade neste ano deve ser menor que no ano passado. Só que mesmo assim, o produtor está otimista com o preço. Seu Dionísio sempre plantou café. Atualmente, cuida de cerca de 50 mil pés plantados em 17 hectares. Trabalha com duas variedades, o Mundo Novo e o Batam. Pela experiência que tem com essa cultura, ele sabe que se o café produz bem em um ano, no próximo a produção diminui. No ano passado, foram colhidas cerca de 150 sacas por hectares. A previsão para este ano é cerca de 40. Isso representa cerca de 60% de queda na produtividade. Esse ano mesmo já vai dar menos, só que compensa um pouco mais pelo preço. Ainda não está bom. O clima quente e a falta de mão de obra são problemas que o produtor tem que enfrentar. Além das diversidades climáticas, que é uma região bastante quente e o café prefere um pouco regiões mais amenas, nós temos também as dificuldades da adaptação do pessoal com a mão de obra para a cultura. O pessoal hoje não tem tanta prática para a cultura do café, acabando dificultando a condição das lavouras. A colheita é feita manualmente. Os grãos são colhidos, colocados em um saco, levados para o terreiro para secar e depois são estocados. Ele vende o produto através de parcerias com uma cooperativa e com corretores de café. Caso o preço não esteja bom, ele prefere deixar estocado até que haja uma alta. Os anos bom, regular, que a gente, como fala, regular que eu digo, preço bom, que você consegue produção e preço, você vê aí, a gente até tem colhido no pano para fazer uma bebida melhor, ter um tipo melhor, mas o ano passado, que produziu até bem, eu precisei esperar ele secar no pé para diminuir o custo de colheita. Em 2013, a saca do café custava em média R$ 230,00. Este ano, o valor subiu para R$ 320,00. Valor bom, mas que ainda não atingiu cerca de R$ 400,00 de três anos atrás. Este ano melhorou um pouco do que estava o ano passado, porque ele caiu para R$ 230,00 e agora ele está recuperando. Acredito que o nosso café, que a gente às vezes não consiga tirar uma bebida fina, por causa do mau tempo também, da coisa, mas eu acredito que uns R$ 320,00 com outra saca a gente consiga vender. Otimismo sempre. Segundo o levantamento feito pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, a década de 1970 foi uma das mais gloriosas do café no interior de São Paulo. Na época, a cultura era conhecida como ouro verde e hoje em dia é raridade. Um adolescente de 15 anos foi assassinado com várias facadas no pescoço e no rosto na madrugada de sábado, em Arassatuba. O corpo da vítima foi encontrado no meio da rua. A faca, com uma lâmina de aproximadamente 20 centímetros, estava ao lado da cabeça do menor. Até o momento, ninguém foi preso. Uma ambulância de Castilândia capotou depois de baterem dois cavalos hoje de madrugada na rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis. Cinco pessoas que estavam no veículo ficaram levemente feridas e os dois animais morreram. Todos os envolvidos foram levados para a Santa Casa da cidade, mas passam bem. Os donos dos cavalos ainda não foram localizados pela polícia. Dois homens de 20 anos foram presos neste domingo na zona norte de São José do Rio Preto, com mais de 195 porções de maconha, 12 pinos de cocaína e 245 reais em dinheiro. Uma denúncia anônima informou as características físicas dos dois indivíduos, que estariam comercializando drogas na rua. Eles vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um policial militar que não teve o nome divulgado foi preso em flagrante neste sábado, depois de atirar e matar um jovem de 19 anos em Catanduva. A vítima levou o tiro quando passava de moto pela base da polícia no bairro Bom Pastor. A vítima já tinha passagem por tráfico. O inquérito foi aberto pela corporação para apurar o que aconteceu e a polícia civil também vai investigar o caso. E daqui a pouco vamos ver os melhores momentos da partida entre Noroeste e Cave. Teve até gol contra. Já, já, já. Não saia daí. Música Agora um convite para os amantes da astronomia. A madrugada de amanhã é esperada com ansiedade por aqueles que gostam de apreciar o céu, pois acontece um eclipse total da Lua. O fenômeno poderá ser visto em todo o Brasil. A Lua, a Terra e o Sol estarão em perfeito alinhamento, cobrindo a Lua com a sombra da Terra. O evento vai começar às 3 horas da manhã. A duração do eclipse total será de 78 minutos. Música Vitória com gosto de derrota. Clube Atlético Votoporanguense vence a partida contra o Noroeste, mas não conseguiu se classificar para a próxima fase da Série A3 do Campeonato Paulista. A partida começou equilibrada e nenhum dos dois times se destacou no primeiro tempo. A equipe da casa não conseguiu conter as investidas do Votoporanguense. E aos 30 minutos, o goleiro Wellington, do Noroeste, foi obrigado a fazer duas grandes defesas. A primeira no forte chute do atacante Marcão. E após o rebote, Marcelinho finalizou, mais uma vez em cima do goleiro. A partida continuou morna, quando no contra-ataque do Noroeste, o lateral direito Daniel Júnior cruzou a bola na grande área. E o lateral Serginho, do Votoporanguense, se atrapalhou, marcando o gol contra. Assim, o Noroeste cresceu no final do primeiro tempo. E aos 46 minutos, o meia Douglas mandou uma bola na trave do cave. No segundo tempo, o Votoporanguense começou com uma postura diferente. Aos 11 minutos, o atacante Marcão quase empatou o jogo, mas a bola bateu no travessão. No lance seguinte, o lateral direito Daniel Júnior cometeu o pênalti. Marcão cobrou e empatou o jogo. Aos 28 minutos, após confusão, o atacante Cecel do Votoporanguense, o volante Bira, do Noroeste, se envolve em confusão e foram expulsos. Com um jogador de meio campo a menos, o Noroeste não conseguiu segurar os ataques do Votoporanguense. Mas aos 33 minutos após o cruzamento na área, o zagueiro Paulo Henrique subiu alto e de cabeça virou a partida para Alvinegra. O jogo ficou quente e aos 44 minutos, uma nova expulsão. O meia Juan, do Noroeste, que cometeu a falta e foi para o chuveiro mais cedo. E a partida terminou em Cave 2 e Noroeste 1. Com este resultado, os dois times encerraram as atividades de 2014. E por falar em futebol, hoje é dia de meio de campo, o seu programa esportivo semanal aqui na TV Unifev. Claro, um dos assuntos, a final do Campeonato Paulista. Conta pra gente, Edivandro. Pois é, teve campeão paulista nesse final de semana e por sorte foi o Ituano, todo mundo sabia ali da minha torcida por Ituano. Mas assim, se o Santos fosse campeão, certeza estaria em boas mãos pelo bom trabalho, pelo bom campeonato que o Santos fez. Mas enfim, um tem que ganhar. Dessa vez foi o Ituano, representante do interior. Festa no interior, o pessoal estava brincando, né? Que vai ter que ter uma taça gigante agora lá na entrada de Ituano. Mas daqui a pouco a gente vai falar bastante desse campeonato, porque aqui nós já estamos fazendo um aquecimento, um alongamento, para evitar qualquer tipo de contusão. E do meu lado está aqui o Margiotti, né? O pessoal conhece a Rádio Líder 830. Margiotti, daqui a pouco a gente vem para falar de Voto Paraguense e também do Ituano campeão, né? Ah, vamos falar tudo do que aconteceu durante esse campeonato da Voto Paraguense, quais foram os motivos, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim durante o campeonato da Voto Paraguense, o porquê a Voto Paraguense hoje não está classificada. E vamos falar de Ituano e Santos, vamos falar do título do Santos, do merecimento do título do Santos. Aliás, do Ituano. Aliás, do Ituano. Eu estou vendo que você está indo no Santos e tal. É, o Santos acabou... Vai que você é Santista, né? Não, não, eu sou corintiano, mas vamos falar do título do Ituano. Um título importante para mim, merecido o título do Ituano. Agora ele consertou. Marcelo, pelo jeito ele estava torcendo para o Santos, né, Marcelo? Marcelo é o outro convidado de hoje, Marcelo. É que eu fiquei inconformado com a derrota do Santos. Na verdade, na verdade, o Marjote, a gente está acostumado a falar Santos e Ituano, a gente fala do Santos. Mas é, vamos falar da belíssima campanha do Ituano, do merecimento de tudo que foi feito pelo Ituano. Vamos falar da Voto Paraguense também e teremos surpresa aí para o segundo semestre para a torcida de Voto Paraguense. Exatamente, Marcelo já até lembrou, já, dessa surpresa, hein? Daqui a pouco a gente fala, aliás, no programa a gente fala qual é essa surpresa para o torcedor, né, Marcelo, digamos assim, né? Porque é um torcedor que vai gostar bastante dessa surpresa no programa de daqui a pouco. Como você já sabe, você aí do estúdio já sabe, aqui a gente sempre faz um resumo, né, do final de semana esportivo. E qual foi o destaque? Vou começar pelo Marcelo. Marcelo, qual foi o seu destaque, né? Hoje está bem fácil, né? É, o destaque é o Ituano, né, campeão paulista, uma equipe considerada do interior. Pega um grande no final com todo o potencial, que é o Santos, com todo esse elenco, com todo esse dinheiro. E vem um pequeno do interior com uma competência muito grande do seu presidente, o Juninho Paulista, e do seu treinador Doriva. E arranca um título dentro do Pacaembu e é campeão paulista de 2014. E do lado, Lélio Mardiotti, qual foi o seu destaque, Mardi? Olha, o destaque é verdadeiramente o Ituano, campeão paulista, e a região está feliz e está triste ao mesmo tempo. Inhandeara feliz com o Doriva, técnico do Ituano, que é de Inhandeara, e Ponte Gestal triste, porque o Thiago Ribeiro, que joga no Santos, acabou perdendo o título. Para mim, justo a campanha do Ituano, seis jogos sem tomar gol, campeão paulista de 2014. Bom, eu, como todos já sabem, o meu destaque, claro, que é para a equipe de Ituano, fez essa campanha maravilhosa no campeonato. E aí, depois, claro que teve toda aquela emoção, teve que ser dramático, mas que é para deixar o pessoal mais feliz. E como o Mardiotti falou, Inhandeara deve estar feliz com a vitória ali do Doriva. Aliás, contando a história essa semana, Doriva, ele tem uma história ali por toda a região. É Floreal, nasceu Floreal, morou um Tepe Magda, depois foi para a Inhandeara, e aí sim, depois, ele foi para o exterior. E triste, né, por outro lado, Ponte Gestal com o Thiago Ribeiro. Mas, enfim, esses são apenas alguns dos detalhes que daqui a pouco você confere aqui no nosso Meio de Campo. Mas, antes, claro, tem a minha pergunta para você. E você, para você, qual foi o destaque esportivo desse final de semana? Olha, Divandro, assim como vocês, é unânime, né? É, sem dúvida, o destaque do Ituano, que conseguiu superar grandes equipes aqui do nosso estado de São Paulo. E não perca, hoje, logo após o TV Jornal Segunda Edição, você tem um encontro com o programa Meio de Campo. E o que antes era visto apenas como um calçado rústico para trabalhos mais pesados, tem ganhado cada vez mais estilos diferentes. Impressionando. As botas. E agora vamos conferir uma reportagem especial de uma fábrica artesanal daqui de Votoporanga. Uma tradição de família que caiu no gosto dos amantes do mundo country. O que mais chama a atenção é o material usado para fazer estas botas. Beatriz Buose e Valdir Pietro foram conferir e mostram agora pra gente. É com essa música que seu Ari levanta animado para começar o dia. 85 anos e a disposição de adolescente. Sempre curioso, alguns anos atrás, ele começou com um pequeno investimento com uma sapataria, na cidade de Votoporanga. Na época, conseguiu alguns profissionais e começou a fabricar botas em pequena escala. 40 anos depois, o sonho se tornou realidade. A fábrica cresceu. E hoje são produzidos aqui, em média, 30 pares de botas por semana. Mesmo antes de eu aposentar, eu já mexi um pouco com isso. Aí, depois nós resolvemos colocar a loja ali na rua Amazônia, a primeira ali. Aí, comecei a trabalhar, arrumar com os empregados profissionais. E a gente foi aprendendo mais a coisa. Era tudo costurado à mão, cortado à mão, com visturi. Cortava no visturi, não tinha maquinário nenhum. Sonho de Ari e que os filhos dão continuidade. Ela é um deles e acompanha todo o processo de fabricação das botas. Tudo de forma artesanal. Desde o corte, tamanho correto da forma, costura. E diz que oportunidades não faltaram pra ele ir embora e abandonar a profissão. Mas o amor pelo ofício foi maior. Essa tradição que ele tem, eu continuei. Eu já fiz curso, eu fiz faculdade, eu tenho uns cursos, já passei uns concursos. Mas eu continuo aqui trabalhando porque eu gosto do que eu faço. Então, é uma tradição que a gente leva pra frente e espero ir por muito tempo ainda. Cortar, lixar, costurar, colar o salto. Um trabalho manual que não é qualquer pessoa que tem essa habilidade pra fazer. Mínimos detalhes que fazem a diferença no produto já pronto. Botas masculinas e femininas prontas para serem usadas. Donizete é um dos funcionários mais antigos. Três décadas dedicadas ao trabalho com as botas. É ele quem dá os acabamentos, tira os excessos, cola os detalhes e finaliza cada peça com cuidado. A gente pega o processo cru, rústico. Pega todo aquele material, tem o rapaz que ele corta tudo o aviamento, traz pra mim, coloca aqui e aí eu dou o processo em andamento. Então, pra mim, eu faço com carinho porque eu gosto, eu gosto. Porque a gente produz do começo, desde a coisa não formada até estar formada, pronto de colocar no pé. Então, quando a gente vê o freguês chegar, comprar, colocar no pé e ficar certinho, a gente fica satisfeito com aquilo que a gente fez. E o diferencial do trabalho está na matéria-prima usada na confecção das botas. Olha esta aí, de couro de avestruz. Já esta de jacaré e esta outra, de cobra. Além da beleza, o que chama a atenção é o preço. Elas podem chegar a mil e duzentos reais. E pra serem usadas, tem que ter estilo. A pequena Melina, de apenas três anos, está toda animada. É tanto bom gosto que ela está em dúvida em qual bota levar. A espertinha já tem até compromisso marcado para a estreia do calçado. Na festa de peão. Um estilo que dá trabalho. Não é mesmo, mãe? Não sei de onde que veio, porque o pai não gosta. Eu gostava quando era pequena, mas depois que ela cresceu, ninguém mostrou mais pra ela. E ela agora adora. Gosta. Quer um cavalo, pedir pra avó que é bota. Quer ir na festa de peão. Está mais animada que eu. Tantas opções que Melina não sabe nem o que escolher mais. E quem fica feliz é seu Ari. O investimento parece ter dado certo. Tanto que estão vendendo para fora do estado de São Paulo. Produção a todo vapor. Sem contar no movimento da loja em dias de rodeio na região. Responsabilidade para os filhos darem continuidade e orgulho para o seu Ari. O sonho do caboclo já não é mais sonho. A gente não é que vai ficar rico ou qualquer coisa, mas deu sempre pra gente passar, fazer, tratar da família. Hoje eu já comprei um rancho lá na beira do rio. Eu já comprei um carro pra ele. Comprei uma casa lá pra ele. Tudo com o dinheiro daqui. São os talentos votoporanguenses. Que beleza, né? Ficamos por aqui. Fique agora com o programa Meio de Campo. Ótima noite e até amanhã. Fique agora com o dinheiro. 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 A CIDADE NO BRASIL